Aqui estamos na BTL, que é onde se promove as melhores tradições, gastronomia, festas e romarias do nosso país. Há magia na BTL. Sabias que há um destino e tanto à tua espera na BTL 2024? É uma coisa que eu sempre me questionei, os senhores vão sempre para sul, para norte, até o centro. Costuma-se dizer que no meio é que está a vir tudo. Não vou fazer a pedida de costume, que é no centro a que é a vir tudo. Não, não vou dizer isso, mas também não sei o que é que eu vou dizer a seguir. Eu digo que no centro é que vão chegar todos os caminhos. Eu gosto muito do centro e tenho um amigo meu que é do centro. Os caminhos da fé e o turismo industrial em destaque no centro de Portugal. Um jogo interativo para descobrir as fábricas e o património industrial. Vamos jogar? Temos neste momento 49 terceiros. É muito importante para as comunidades locais poderem vender o seu produto, o seu saber fazer. Aveiro, a capital portuguesa da cultura 2024, é a cidade convidada da BTL Cultural. É um palco de comunicação, é um palco de interação com muitas entidades, deste setor do turismo que é muito transversal e onde a cultura, como sabemos, ocupa um lugar fundamental. Somos Cooking & Nature, dois hotéis em Alvados, Porto de Mós, dois conceitos. Dois espaços, um lugar para se apaixonar. 43 anos a servir gastronomia num dos melhores restaurantes da região de Porto de Mós, Dom Abade. Penso numa experiência única, agora multiplico por 12. Conheço as aldeias históricas de Portugal. Sentimos que a Quinta do Couro contribui há quatro gerações para o desenvolvimento do interior. O projeto Terras da Transumância é um projeto que engloba quatro municípios que tentam fazer uma valorização daquilo que é a identidade e as tradições dos nossos territórios. Visite a Rota Histórica das Linhas de Torres, conheça os nossos percursos temáticos e mude de destino onde mudámos o de Napoleão. Está preparado para ser o guardião de grandes segredos? Assim, médio tejo convida-o a visitar a Rota dos Templários. Venha apaixonar-se pela região Viseu, Dom Lafões. O Centro de Portugal está sempre a surpreender. Um brinde a mente é eu!